Você viu o cálculo que eu te mandei? Cálculo? Não, mandou aonde? Gráfico? Acho que o gráfico tá suave, né? É no teclado que joga esse jogo? Ana DMCN, obrigado pelo Prime, valeu por estar apoiando o canal, Ana. Muito obrigado de coração, viu? Obrigadão. Pelo amor de Deus, Mets. Coisa feia. Coisa feia, mano. Acredito, mano. Ai, mano. Novo modo. Sobreviver. Qual que é o modo que eu tenho que jogar desse jogo? Tem dois modos. Sobrevivência ou exploração? Acho que exploração, né? Eu acho. Aqui em São Paulo, a gente dá beijinho no rosto. No Rio de Janeiro, são dois beijinhos. E na Grécia, é assim, vai. Ah, não, velho. O cara lembrou da história do beijo grego. Não é possível, mano. Não, não me lembra disso, cara. Quando você fala dessas coisas, eu lembro da minha mãe me explicando o que é beijo grego, velho. Não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Por que essa mãe te explicou? Cara, alguém... Eu fiz aquela caixinha de perguntas no Instagram, né? Fiz a caixinha de perguntas no Instagram, né? E... Nossa. E aí, mandaram assim, Fal, você... Você já deu um beijo grego? Algo assim, tipo, já deu um beijo grego? Aí eu falei que não, porque eu não sabia o que era beijo grego e tal, né? Aí a minha mãe... A minha mãe me respondeu no WhatsApp. Filho, kkkk. Não acredito que você não sabe o que é beijo grego, filho. Beijo grego. É beijo no... Ai, meu Deus, mano. Essa live virou, velho. O que que virou essa live, mano? O que que virou essa live, mano? Nossa, isso aqui é uma live de família. Vamos nos comportar aí, pelo amor de Deus, né, velho? Pô, na moral, velho. Você quer me deixar bravo, né? Só pode. Nossa, eu tô com remela pra caramba no olho, mano. Não sai, mano. Eu não quero botar o dedo no olho. Vou jogar o modo exploração. Tá jogando controle esse jogo? Será? Será? Bom dia. Bom dia. O padrão é o sobrevivência? Sobrevivência? É? Ué, mas não faz sentido sobrevivência ser o padrão. E aí, jogo? Travou? Calma, eu não sei mais qual que é o padrão, mano. O padrão é o sobrevivência? Então vai, vai. Sobrevivência, bora. Porvio? Boa noite. Tá sumindo a fumaça Tá sumindo a fumaça Salve, Thiago, tudo bem? Como é que você tá? Eu acho que era pra ter um jogo aí Não, a fumaça tá sumindo, ó Tá vendo? Tem uma fumaça Ou será que eu tenho que me mexer? Bom, não parece que eu tenho que me mexer Não, tem alguma coisa aparecendo Estou a 36 horas sem consumir calorias A dor de cabeça tá complicado Ué, mas por quê? Consome calorias, ô, Reddits É tão bom Olha esses gráficos, chat Olha esses gráficos, mano Olha isso, irmão Eu tô olhando pro céu Ou eu tô olhando pro mar Refletindo o céu? Parece que eu tô olhando pro mar Que tá refletindo o céu, certo? Né, e aquilo são ondas Tô tentando fazer jejum de 48 horas De caloria? Complicado isso aí, mano Eu não consigo ficar 10 minutos Sem calorias, mano Tô morrendo de frio já? Imagina se eu ficar 48 horas sem calorias Eu ia congelar Só estou bebendo água Meu amigo Meu amigo Alguma coisa ali, mano Tô quase pulando essa cena Porque, né Ninguém merece, né Qual que é o intuito? Será que esse jogo é bom? Melhor que Valorant Ele já é pelo menos Tio Andy O jogo é bom, Tio Andy Quer dizer, só um brinco ali errado O pedido é forte Qual que é o pedido? Não começa? O que, Matz? Sou uma minhoca? E aí, jogo? Vai ficar nessa... Ah, é um barco aquilo Agora que eu percebi, chat É um barco Eu acho Valorant ruim, mano Mas ao mesmo tempo Eu acho bom Eu acho ele tiltante Às vezes Eu acho ele tiltante Às vezes Joga por quem, então? Ah, porque eu gosto É o Titanic? Não! Não, chat Titanic, não Tá, é um barco Estávamos certo, chat Eu estou num oceano Atlântido Chat, será que Atlântida Existe mesmo? Bom dia, Outdog, tudo bem? E aí, Nico? Por isso eu não tenho cabelos Assim, nada mais rápido Para fugir dos humanos Nico, estou quase lá, hein? Sem cabelo, ó Ó Ok, chegamos na praia Finalmente, né? Depois de duas horas nadando Está igual o Vegeta, mano É verdade Está ficando complicada a situação Chegamos na praia Chegamos na praia Este é o 1 hora de 1 hora de Below Pelo menos Pode ser que seja mais Olha Ah, meu Perco a flecha Tá? Ah Acho que eu vou jogar pelo mouse Pelo teclado Modo sobrevivência Certo Shift corre, beleza Tem uma escada aqui, certo Uma escada gigantesca, inclusive Ah Não dá pra ir ainda Porque quebrou Tem que arranjar um jeito de subir Beleza Uma hora no mínimo do jogo Mas o bom é que depois dessa intro aí Só faltam 30 minutos, sério? É uma hora e meia o game? Ah, então dá pra zerar hoje Então Dá pra gente zerar hoje, então Mas qual o modo, Reddits? Porque eu tô no modo sobrevivência Tô subindo a montanha Pra ver a grama que tem lá Eu vou ver a grama, eu vou comer Eu vou devorar essa grama deliciosa Olha, eu tô capinando o mato Uma espada Esse jogo é muito escuro, né? Será que dá pra eu aumentar o brilho dele? Acho que é assim mesmo, viu? Tá Por que tu tá capinando? Não sei Ah, é o que eu não sei Não sei Aqui Ó Pressione F Ah Conquista alcançada Grinding Light Será que tem algum lugar pra subir aqui? Tem mais escada Por que que eu fui pra direita? Porque direita é o sucesso E o Valorant? Já joguei, mano Já foi Oi Oi, Camis Tudo bem? Como é que você tá? Mr. Fall Como é a rapaziada daqui? Sou novo? Como assim como é a rapaziada daqui? Não entendi essa pergunta Ah, tem uma entrada aqui, na verdade Tá Nice Entramos numa caverna escura Chate Vocês entrariam numa caverna escura? Sozinhos? Vocês entrariam? Segure F Ah Com lanterna assim? Ah, eu não sei se eu entraria não, mano Cara, tá louco? Entraram numa caverna escura, mano Você tá louco? Imagina Imagina o medo que não deve ser Olha o sub, careca! Keizoko Obrigado pelos três meses Keizoko De 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 Tier 3 Oh My god Tier 3 Tier 3 O Fall me demitiu? Ele se demitiu, Camis Não acredita nele, não Ele se demitiu Meleante Keizoko Obrigado demais pelo sub, tier 3 Que isso, Keizoko Que isso Obrigado demais pelo sub, tier 3, mano Que coisa feia, Fal Demitindo os mods Fogueira, comidinha Fogueira, comidinha Olha, galho Peguei galho Vou ligar a fogueira Ah, eu posso descansar Ah, pera Eu tenho fome Frio E água E sede Agora que eu vi Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá Acabou o combustível Como é que eu faço mais combustível, mano? Eu já tô na jornada de liberar Os emotes do Thor Vai dar tudo certo Ah Olha o Zub, careca! E agora? O que eu fiz? Sopa Tic Top, obrigado pelo sub Valeu demais Ah, tá, entendi, entendi Tá, eu tenho uma sopa, mas eu não vou usar agora não, viu? Tic Top, obrigado pelo Prime Valeu por tá apanhando o canal Nove subs já, hein? Tá escuro Opa, tem coisa pra cá Tem coisa pra cá também Ai, caí numa armadilha Corda Tá, provavelmente não é pra cá Pode ser pra cá Peguei corda Tá, talvez não seja pra... Pera Era um rato Era um rato aquilo? Ué? Onde é que eu vou? Ah, tá Não tinha visto isso E aí, Bear Como é que você tá? Olá, mundo Olá, mundo A primeira Programação de todo programador é essa, né? Uh Eu matei alguém Matei um bicho que chegou a parte de mim Os bichos que eu mato? Ah Ui Os bichos que eu mato me dá... Me dá pélula Os bichinhos me dá pélula Sabe Ah São possíveis caminhos É isso? Ah Agora eu entendi Agora Eu não quero passar por aquilo ali, não Eu posso ir pra lá Eu posso ir pra cá É isso? Não Aqui não Sabe o que vai fazer nos emotes animados? Ainda não, chat Nem pensei nisso, pra ser honesto Ah Pega Os cristais caem tudo Os cristais caem todos, mano Agora que eu vi que eu tô com fome É... Tá É... Sopa Usar Mas... Tá A sopa encheu a minha fome, beleza Opa, tem um bagulho aqui, hein Certo 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 Bora descer a escada Tamo entrando num mundo Num mundo de descobertas aqui, mano 25? Tô louco Calma Sessão da tarde Então, né Eu não tenho água Como é que eu pego água? Ah, peguei água Oh, meu Deus Peguei água Esse jogo, chat Nem eu sei, viu Que isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não sei exatamente o que eu fiz, mano Não sei o que eu fiz, não, mano Alguém já jogou esse game? Eu tô no nível 2 Hum, armadilha Se tu morrer, tu vai poder voltar naquela fogueira Hum Entendi É tipo um checkpoint Tá bom, hein? Eu, hein Peguei um monte de carne De morcego Ah, se chegar perto da base dos morcegos Eles vêm atrás da gente, ó Certo Por que que eu não peguei essa daqui? Ah, agora eu peguei Tá Estamos X10 Tem mais um monstro ali Ai, caiu a pedrinha Vamos tentar Vamos tentar não tentar dar dicas? Pera Ai, nossa Toma Pisou na armadilha Ok Eu posso ir pra direita Pra esquerda Ou para a direita Acho que só tem um caminho, na verdade O que é o meu negócio aqui, chat? How long to beat Below Below? Nossa Tem 19 horas esse jogo, chat É É grandão, mano Tem 19 horas esse jogo Tem 19 horas Live de 24 horas? Live de 24 horas zerando below, hein, mano Bora Pera Pera, matei o ratinho Carne de rato Vocês comeriam carne de rato pra sobreviver? No caso? Pra sobreviver, né? E as proteínas? Como assim? Eu não achei fogueira pra fazer comida Ainda Eu tomo água por 11 dias E não acho Se eu não achar outro tipo de comida Eu como Eu também não sei não, mano Acho que se eu ficasse Eita, tá cheio de bicho ali, hein Certo Certo, certo Certo Certo, certo 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 Ok Tem pra direita E tem pra cima Ué? Tem nada aqui? Opa, tamo subindo ou tamo descendo? Tem muito bicho Subindo Saímos do outro lado Tem coisa aqui na moita, hein Abanete Nice Ué Saímos na praia Não, não quero nadar, não Não ainda Pera Vai tomar água? Chat, bebe água Tô cheio Tô cheio Olha a raposinha Tem um baú aqui Pau O que você levaria para uma ilha deserta? Se eu fosse ficar deserto na ilha Eu o levaria Eu levaria uma faca Uma Um facão bem grande Bem afiado, tá ligado? Um facão bem grande Bem afiado Mano, por que que tá toda hora Um monte de gente escrevendo cringe, velho? Por quê? Por quê, gente? Que tá todo mundo escrevendo cringe Tchau, tchau Saiu uma notícia falando sobre o que é ser cringe no BuzzFeed E foi pro... Mas o que é ser cringe, mano? Eu não sou cringe, velho O quê? Eu tô criando Ah, uma brasa Ah, descobri, ó Brasa, mais madeira, mais corda Vira uma tocha Agora eu tenho três tochas Ó É muito cringe quem fala cringe, hein? Na verdade, cringe é vergonhoso em inglês É só inventar cada coisa, né? Fogo Straps Arco Até agora eu não entendi como funciona O arco Não entendi muito bem como funciona o arco Eu preciso comer, mano Fiz um caldo Ih Ah, aí Tá Certo Desculpa Desculpa Foi sem querer, eu juro Lobinho Lobinho, desculpa Foi sem querer, lobinho Ah, mano Tive que matar o lobinho, velho Cara, eu tô bugado aqui, mano Cara, eu tô bugado aqui, mano Fica isso aqui Como é que eu volto? Não Hum Entendi agora Agora tudo faz sentido, entendi Eu gosto dos vídeos de gato Deixei o amiguinho dele sozinho, mano Tadinho Pior que já tinha um morto ali, né? Se parar pra analisar Agora que eu vi Ah, eu não tenho água Hum Ah, vamos atrás de água aqui Vamos continuar o percurso, vai Bom dia O sol já nasceu na fazendinha Eu tenho um negócio pra botar aqui Chave do andar Hum Preciso de uma chave do andar, chat Vou dar uma olhada no outro lado do universo Voltei A escola tava mandando mensagem Vai estudar, jovem Vai estudar, jovem Ó, tem coisa ali Rabanete Vocês gostam de rabanete, chat? Talvez essa seja a chave Daquele lugar lá, hein Ó, se bem que tem uma entrada aqui, né? Isso é uma entrada, né não? Eu achei que fosse uma entrada Tem alguma coisa pitando ali Nem lembro o que é um rabanete Na minha mente Vem um inhame Não sei porquê Ué? Estudar não vale a pena? Não sei quem que a gente ensinou isso, mano Estudar vale a pena sim, velho Tá louco? É difícil estudar? É difícil, mas vale a pena Mas você tem que estudar com seriedade, né? Não adianta você ir pra escola e dormir lá e... Ah, achei a chave sim, caramba Tem que ir lá, né, mano E estudar pra valer Mano, por que que tão me chamando de crinjo? Não aguento mais me chamarem de cringe, velho Quem que inventou isso? Pelo amor de Deus, meu irmão Ué, eu voltei pra onde eu tava? Ué, eu voltei pro começo Eu voltei pro início Eu preciso de alguma chave Fez os eventos de Tarkov Falou Eu não, perdi tempo Só vou jogar Tarkov quando der wipe Eu nunca fiz esses eventos de pré-wipe, não, mano Não consegui abrir Beleza Mano, esse jogo aqui Falou, você pensa em jogar Red Dead 2? Penso, penso, penso Inclusive, esse mês eu vou pegar ele pra mim, mano Vou pegar lá pela nuvem Pô, vai rolar promoção da nuvem Com o cuponzinho do Mr. Fal, hein? Vai rolar promoção da nuvem Com o pãozinho Com o pãozinho do Mr. Fal Pela nuvem é mais barato? Vai rolar promoção, né? Em vários jogos Então, eu não sei se vai tá mais barato ou não Mas vale a pena conferir, não é mesmo? Ou é? Cara, aqui eu vou voltar Tem um bagulho de caveira ali do lado Mas, pra entrar no bagulho da caveira Eu preciso de uma coisa De uma chave Eu não achei ela, aparentemente Apesar de eu ter uma chave comigo Deixa eu descer lá embaixo de novo Minha internet tá um jerigotango, meu irmão Ah, velho Será que eu tenho que entrar na água Pra ver alguma coisa? Ó Vixe, a fogueira não acende mais Nossa Bom dia Tinha um barco ali, né? Tem um monte de barco enguiçado aqui, mano Nossa, é um cemitério de navio aqui É o máximo, chat, que dá pra ir, eu acho Ah, não, pera Olha, tem um naviozão Opa, tem coisa ali na direita, hein Olha Peguei uma pélula Será que é isso aqui que vai abrir o negócio lá? Toma Toma o quê? Entendi Oi, Paulinha Caraca, xerelei Vamos descendo Pelo amor de Deus, jogo Me surpreenda Ah, agora eu entendi Você tomou o AD da Paula Nossa, mano Tomou o ADzinho da Paula Agora que eu entendi Cara, eu vi na internet Esse jogo tem 16 horas de gameplay Pra zerar ele É bem longo, hein Será que é isso aqui que vai abrir aquela porta do boss ali? Mano Armadura Que par Mármore úmido Ué, mano Onde é que eu uso isso? Tá gostando do jogo? Eu tô perdido Cara, eu vou entrar naquela caverna de novo Também que, mano Não é, né Tá Tá Eu desce Era aqui que tinha que ir Não, mas eu já vim aqui, né Eu já vim aqui Vai ter uma fogueira ali Pá Dá pra fazer comidinha Inclusive Meu pai Meu pai, Fá Vai ficar rico com tanto AD que eu levo na live dele Ai, obrigado, mano Será que eu tava pulando ali? Não dá Tô precisando, viu A fogueira se apaga A fogueira se apaga Nossa Será então que se eu não acender a fogueira ao máximo Ela se apaga Eu tô aqui Só tem como ir pra baixo Certo? Não tem como ir pra nada além de baixo Ok, então Vamos descer Aí Agora eu tô aqui Tem como eu vim pra baixo também De alguma forma Ah Aqui, ó Não tinha visto isso Agora sim Agora eu vejo Aqui Olha o sub Careca Então tomei esse sub, seu lindo Obrigado pelo sub Valeu pelo apoio Muito obrigado De coração Muito obrigado Nanikini Pelos dois meses apoiando Obrigadão de coração, viu Obrigado pelo apoio Ixi, eu tô cheio Tô cheio Tem um buraco aqui pra entrar E ali eu vou voltar pra lá Ah, tem alguma coisa aqui dentro Hum, cogumelo Tá precisando de cogumelo, viu Ah, inventário Ah, mas o que isso aqui faz? É uma bandagem Flecha de fogo Eu preciso achar, mano Alguma coisa que eu não achei Já jogou o Cuphead? Não É legal Ah lá, a fogueira fica pra sempre A fogueira fica pra sempre Quando eu ativo ela, mano Água Cogumelo vermelho Batata E E lé Fazendo um ensopado Tá Deixa eu comer Porque eu tô com fome Comidinha Sopar Nossa, encheu tudo Encheu toda a minha fome Toda a minha fome Encheu A garrafa tá vazia Pera, deixa eu enxergar a garrafa Ah, por favor Manda um salve pro meu amigo Cadê os mods, mano? Cadê? Cadê? Trolagem? Vai fora, irmão Cara, tinha alguma coisa ali Que eu não entendi, mano Oi, Jujuba Tudo bem? Como é que você tá, Jujuba? Ah, se bem que não tem nada aqui não Na real Pra cá tem Tô cheio Sai, pernilongo Eita lasqueira Bom dia O sol já nasceu Na minha casinha Ai Deixa eu craftar umas flechas aqui Porque Não dá pra craftar flechas ainda Tá Nem pra quem fica distante do monitor Ah, então, Cadu Complicado, hein, Cadu Aquela promoção Não vai vir desse jeito, hein, Cadu Oh, meu Deus Ai Nossa Solei todo mundo Relaxa Só tem um caminho Onde que é esse caminho? Só um caminho Só um caminho pra cá Onde que é? Sou um homem de negócios, Fal Às vezes tenho Que Sair do PC Que negócio, mano Eu Ixi Tá, como é que eu Acabo com essa moita aqui? Tá Bem aqui tem uma moita Pra eu entrar Mas eu não sei como que acaba com a moita Será que se eu cortar as cordas A moita morre? Olha o Sab Careca Ceagiga Obrigado pelo Sabitirum Valeu pelo apoio Muito obrigado Ceagiga Valeu de coração Que tá apoiando Muito obrigado Vambora Brigadão Demais Demais 11 sub Já em chat Hoje o negócio Está diferenciado Batata Peguei mais batata Inclusive Tá Tem alguma coisa Pra diagonal Embaixo Nossa Tomei um danão Mano Meu amigo Machucou demais Tá Como é que eu vou enfrentar o boss desse jeito? Esse jogo me lembra um jogo Sabe qual o jogo que ele me lembra? Me lembra Putz Como é que é o nome do jogo? Como é que é o nome daquele jogo lá de zumbi também? Que tem que sobreviver? Pra baixo Alguma coisa aqui pra baixo Tá Mas como é que eu vou acessar isso aqui? Não tem mais reunião Dá pra jogar aquele jogo lá? Certeza Cadô? Quer deixar pra um dia que você tá de folga não? Remédio Beleza Hum Vou transformar essa fogueira aqui Vou craftar uns negócios aqui Certeza? Acho que o dia certo Demorou então Daqui a pouco se pá Tá Tá Fogueira pra sempre Nice Agora Eu preciso Que isso Que isso Como é que eu Como é que eu É Limo de sangue Nem entendi Nem entendi Isso aqui eu não lembrava Tchau Tchau Zeca Tudo Obrigado pela presença Mano Uma memória Conquista alcançada No bolso Aí Aqui Não Não Aqui Cáma Hum Ah 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 É tipo um Oh 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 E agora Eu me achava devagar Como assim E agora Por aqui que sai Por onde eu saio Eu tô preso, mano Eu tô preso, como assim? Ah Tô Tô dormindo Fal fora do contexto Algumas coisas não mudam Ah Juju É verdade Porque é verdade mesmo Minha mente Minha mente trabalha devagarzinho Então Na real Essa fogueira aqui foi só pra Criar um save Beleza, agora a gente tem um save, né? Ali é tipo minha base, tá? Entendi Ficou uma base secreta Fechou Tava dando pitaco Tava dando pitaco na conversa do Vandy Com o Cadu Ah Eu faço isso as vezes, viu Juju Tá triste não, viu? Tem coisas que são legais de fazer Aqui tem um lugar pra ir E é de explorar também Pra direita Vixi É pra cima É aqui mesmo Tem 384 pessoas no cinema O chat está quietinho O chat é quietinho É que meu chat O pessoal tá tudo trabalhando Quem aí tá trabalhando Ou o pessoal tá trabalhando Ou tá na escola Né? Ué? Ah, na verdade aqui então Eu tô voltando, né? Não Não é pra cá Bom dia Bom dia Bom dia Ah, eu vou pra esquerda Eu vou total esquerda Eu tô trabalhando Mas tô ouvindo sua voz gostosa Ô, louco Eita Eita Tá Cara Lascou Lascou Porque eu não sei Agora lascou, mano Porque eu não sei Onde que tá O negócio que eu preciso Tem um barulho Tem um negócio aqui, hein? Rabanete Tá Tá, mas aqui é o rabanete, né? Algum barulho estranho Algum barulho estranho Cedo Foi tenso Cara, nem foi ruim assim Nem foi tão ruim assim Chat Ah, te lascou, mano Eu não achei O item que eu preciso Pra enfrentar o boss, mano Cara, será que tem mais coisa pro outro lado lá? Não, não foi ruim não Só que a gente quase ganhou, mano Por uma partida a gente não ganhou A gente quase ganhou sim, mano Não inventa Pelo amor de Deus Quase ganhamos, mano Tá louco Bom dia O sol já nasceu na fazendinha Tcharam Teve soco Demissão Xingamento Teve donut Deixa eu vir pra cá Pra ver o que que rola É, eu acho que pra cá Não vai ter nada mesmo Só se tiver alguma coisa aqui Será que vai ter aqui? Não, aqui não vai ter nada Não vai ter nada E aí, Lucatoni, tudo bem? Como é que você tá? Tá Ah, não é nada aqui Chat, eu não sei onde eu tô Eu não sei o que eu vou fazer, mas Não tem mais nada pra fazer Só se eu tiver que matar todos os lobos, mano Lascou Lascou Onde vem as regras? Exclamação Regras Mano, não é aqui? Não sei Não sei mais Ó, eu explorei tudo Só tem dois lugares que não dá pra explorar Porque tem uma... Um tem uma... Um tem uma árvore O outro... Não sei O outro tá cheio de... Ah não, o de pedra eu explorei também Que foi onde eu achei minha base Só fica aquele lugar que tem uma árvore bloqueando Eu não sei como cortar a árvore É, acabou É isso, acabou Não sei o que fazer Acabou É isso Luz? Eu tentei a luz também, mas não deu É isso O que você tinha que fazer? Então, não sei É CG